Por favor me ajuda alguém, minha vizinha ela é muito enxerida Até lavando a louça ela consegue tomar conta da minha vida Eu odeio quando a pessoa pinja a intimidade com você Eu lembro quando eu te peguei no colo, eu não perguntei nada pra você Minha vizinha até pula o muro, se ela escutar uma briga no seu quarto Tomaram que saiam do muro, essa veinha tá precisando de um psiquiá Vizinha isso não dá futuro, procurando sempre fofoca pra contar No domingo ela conta tudo, e elas ficam tarde toda Deve ter muito papo, deve ter muito papo Eu não aguento mais, peço socorro Agora ela começou a correr Dessa vez eu acho que morro Eu tenho uma encomenda pra você Ai minha vizinha que susto Eu liguei tempo pra polícia preocupado O que tá pegando o seu ruim Era só a dona Rosa enchendo o saco O Rosa isso não dá futuro Procurando sempre fofoca pra contar No domingo ela conta tudo E elas ficam tarde toda Deve ter muito papo Deve ter muito papo Essa veinha tá precisando de um psiquiá Vizinha isso não dá futuro Procurando sempre fofoca pra contar No domingo ela conta tudo E elas ficam tarde toda Deve ter muito papo E elas ficam tarde toda